A gente vai saber agora, fica aí, porque a gente vai saber agora como é que os cinco presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas de intenções de voto estão sendo citados nas redes sociais. Esse estudo é feito pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas e o último relatório traz dados de 6 a 12 de setembro. Vamos conversar com o Diego Sars, ele está lá na FGV para trazer esses números para a gente. Bom dia, Diego. Conta para a gente quais são os destaques dessa semana. Conto sim, Cecília. Bom dia para você, bom dia a todo mundo que acompanha aqui a Globo News. Uma semana bastante agitada, né? Enfim, causou muita repercussão também nas redes sociais. É sobre isso que a gente vai tratar a partir de agora. A Cecília falou, então, de 6 a 12 de setembro, a semana que foi encerrada, então, na última quinta-feira. Do dia 12, quarta ou quinta-feira, Marco? Quinta-feira. Quinta-feira. Ele está aqui comigo já para conversar com a gente, trazer mais informações. É o Marco Aurélio Rüdiger. Ele é diretor de análise de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Ticha Mendes, a hora. Então, bom dia para você, Marco. Bom dia para você também. Vamos começar falando das notícias. Então, eu falei que algumas ganharam repercussão. É claro que, em relação ao candidato Jair Bolsonaro do PSL, a notícia foi forte e repercutiu também nas redes sociais, né? É, o que a gente vê aí é a repercussão, basicamente, do atentado contra o candidato, né? A facada deu uma repercussão imensa nas redes, polarizou as redes, galvanizou as redes, pautou o debate. E a gente viu aí em torno de 13 mil links com mais de 26 mil interações. Então, isso é um impacto realmente muito grande. E a gente sabe se o candidato, como é que ele vai depois surfar a partir desse ponto aí, dada a condição que ele está hoje apresentando. Foi a notícia mais comentada nas redes. Não, de longe, de longe. E, na verdade, ela traz uma série de questões que não são muito bem respondidas. Na verdade, quem foi que cometeu exatamente o atentado, a mando de quem, ou se foi uma coisa autônoma. Então, isso gera uma grande polêmica que vai dar muita repercussão ainda para frente. E a próxima notícia foi sobre qual candidato? A gente tem o Haddad, como não podia deixar de ser, né? Que é a decisão dele, enfim, finalmente ser o candidato do PT, né? No lugar do Lula. A gente estava mostrando agora há pouco aqui, né? Pois é, e isso daí deu uma repercussão bastante grande. Evidentemente, foi abaixo do ponto anterior, que foi do Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, isso daí foi uma coisa bastante importante e que deu uma repercussão grande. A grande questão vai ser como é que vai ser daqui para frente. Isso que a gente vai ter que observar. Se o Haddad vai ser o candidato do Lula ou se o Haddad vai ser a nova Dilma. Então, essa é uma questão que ainda está em aberto e a gente vai ter que sentir como é que o candidato vai se comportar. Tá certo. Próximo destaque, então, em relação às notícias, o candidato Ciro Gomes. Tá. No caso do Ciro Gomes, o Ciro Gomes, ele cresceu por duas razões, basicamente. Um, ele tem conseguido, a gente vai ver mais à frente, ele tem conseguido falar de forma bastante intensa sobre a pauta econômica e tem tido uma repercussão isso, né? E ele também, na questão da segurança, ele comentou muito a questão do Bolsonaro e isso também deu uma repercussão grande. Então, ele conseguiu se posicionar e se descolar um pouco e para, digamos assim, conseguir disputar bem o campo da esquerda com o candidato PT. Vamos para o próximo candidato, então, em relação à notícia, citação, então, nas redes sociais, é o candidato Geraldo Alckmin, Marcos. Pois é. O Alckmin, enfim, ele tem algumas dificuldades aí que é a conseguir expandir o campo dele, né? Então, a gente repara isso muito bem nos links, o número de interações, os links que ele está conseguindo gerar, apesar de ter mais tempo de televisão, apesar de ter uma máquina muito maior do que os outros candidatos, ele não está conseguindo crescer. Porque a direita, ele está muito, muito pressionado e para a esquerda, evidentemente, não é o espaço que ele, normalmente, iria crescer, né? E a notícia mais comentada é relacionada à pesquisa e não propriamente a alguma proposta, né? Exatamente. A questão da pesquisa, o posicionamento da pesquisa e ele continuar na posição que está, quando já era esperado que ele tivesse uma posição acima, né? Isso foi, digamos assim, uma coisa que impactou muito, eu diria, negativamente a própria imagem e a possibilidade do candidato no crescimento dele em relação ao público, aos eleitores. Pois é. Para encerrar, então, a candidata Marina Silva, né? A notícia mais citada, então, ela foi a quinta mais citada nas redes sociais com essa notícia que a gente está vendo agora em relação à corrupção, né? Pois é. Essa questão da Marina é porque a Marina está tendo muita dificuldade de conseguir imprimir força e vigor nas pautas que... nas demais pautas. Pauta de corrupção, pauta de... pauta de corrupção ela está aparecendo negativamente nesse caso, né? Mas a pauta da economia, a pauta de segurança pública, a vocalização dela está, inclusive, em níveis muito mais baixos do que os outros em termos de escala. Então, isso dá sinalizações que a campanha, enfim, tem que ter mais robustez e não está conseguindo ter. Tá certo. Para a gente deixar bem claro aqui para quem está assistindo a edição das 10, essas notícias foram citações aos candidatos feitas, então, na última semana. Citações tanto positivas quanto negativas e mencionadas, então, nas redes sociais está aí feita a análise, né, Cecília? Sim, Diego. Já já voltamos a conversar porque a Júlia já está aqui no telão para discutir um pouquinho do que você mostrou. Ô, Júlia, a gente vê aí Jair Bolsonaro bem à frente dos outros candidatos em relação ao número de interações nas redes sociais justamente por conta do atentado. Ele tem dezenas de milhões de interações, enquanto o outro só tem milhões. Realmente foi um assunto dessa semana no país inteiro, né? Sem dúvida, Cecília. Aí não teve como. Foi o assunto, um acontecimento absolutamente inusual, inesperado, violento e acabou mobilizando as redes. Ele, que é muito atuante, que tem uma militância muito forte nas redes. Ele, João Amoedo, também do Partido Novo, tem esse perfil. Então, acabou mobilizando e com a ajuda, inclusive, dos adversários que usaram as redes sociais, o Twitter, para se manifestar sobre o atentado, até com mensagens de solidariedade. E, a partir daí, ele teve uma exposição enorme nos meios de comunicação, levou alguns adversários a reverem as estratégias contra ele, especificamente Geraldo Alckmin, que tinha toda uma estratégia voltada para tentar desconstruir Bolsonaro e teve que dar um passo atrás na esteira do atentado. E aí, ele, com isso, perdeu de quinta-feira a terça-feira sem fazer o discurso crítico ao seu principal adversário, estou falando sobre Alckmin. E agora, Cecília, Bolsonaro, que é muito ativo, como eu disse, nas redes, teve que fazer a segunda cirurgia anteontem e vai ter que ficar afastado por um tempo dessas plataformas digitais. Ele não vai poder gravar mais vídeos, a campanha dele deve usar já um material que tem pronto, não vai poder mais ficar se expondo, ou os aliados se expondo ele, com fotos da cirurgia e tudo mais. Os médicos pediram um pouco mais de cautela em relação a isso, ao que os aliados estão dizendo. E os filhos é que vão tomar conta agora das redes sociais, já que ele vai agora ficar mais concentrado no seu tratamento, na sua recuperação. Diego, vou voltar a conversar com você. Júlia, também já voltamos a comentar. A FGV também analisou os assuntos mais relacionados a cada candidato, né? Pois é, Cecília, cara candidato, com algum tema mais ligado a ele nas redes sociais, o Marco está aqui comigo de novo para comentar. A gente começa falando sobre o candidato Jair Bolsonaro, vale a gente ressaltar que a ordem foi a ordem das pesquisas eleitorais, a ordem de classificação de cada candidato. A gente começa então com o candidato Jair Bolsonaro, Marco. Bom, pois é, no caso do Jair Bolsonaro, segurança pública, enfim, sempre foi o tema central dele, o carro-chefe dele, só que teve, digamos assim, uma mais-valia aí, teve um crescimento ainda maior em função do próprio atentado que ele teve. Foram mais de um milhão e cem mil citações. Isso é mais de um milhão, isso é uma coisa bastante notável, então ele, digamos assim, não só vocaliza muito a questão da segurança pública, como ele, tendo sido alvo de uma violência em público, né, ele trouxe para ele muito mais atenção e, portanto, está tão alto. A questão é uma corrupção também, sempre muito forte no discurso dele, então esses, basicamente, são os temas que ele está andando bem. É curioso que saúde, por exemplo, que era um tema que podia estar abordado de forma diferente, até pela condição dele hoje, né, ele não está tocando, então... Está mais para a segurança do que para a saúde, apesar dele estar enganado. Exatamente. Que ele poderia estar utilizando melhor e não está. Está certo. Vamos para o próximo candidato, então? É o candidato Ciro Gomes. Pois é, o Ciro Gomes cresceu muito em segurança pública e começou a vocalizar a questão de segurança pública, mas muito mais aí, de fato, foi a questão do próprio atentado contra o Bolsonaro. Então ele falou muito, falou bem sobre o assunto, cresceu, polemizou, né, teve uma postura crítica, porém republicana, então isso aí trouxe para ele, digamos assim, uma visão de consistência, digamos assim, na fala dele, né. A economia, ele sempre bate muito bem, os temas dele estão crescendo. Está bem próximo, né, a segurança pública e a economia. Exatamente. Então ele, nesses dois temas, ele está indo bem, o candidato tem que não escorregar, de vez em quando não escorrega, mas ele está, eu sinto que ele está se destacando mesmo no campo, assim, mais da esquerda, de uma forma bem consistente. Vamos para o próximo candidato, então? É a candidata, na verdade, Marina Silva, com a economia e a corrupção e segurança pública. Três temas ali com números bem parecidos, né, Marco? Bem parecidos, mas você vê de novo, como a gente estava mencionando anteriormente, Marina sempre está numa gradação, assim, em termos totais, assim, num patamar abaixo, né, a focalização dela nunca consegue se expandir demais, então a situação dela, digamos assim, é uma situação difícil, ela consegue crescer tanto para a esquerda quanto para a direita, então ainda que ela vocalize a economia, ela tem batido muito nisso, porque ela fala desemprego e tal, e é uma questão importante, mas ela não está conseguindo ainda, digamos assim, ampliar, digamos assim, o espaço dela dentro da conjuntura geral dos debates. Então, para o próximo candidato, que é o candidato Geraldo Alckmin, então, Marco. Educação foi o tema que mais se destacou, mas outros aí também bem próximos, né? A educação destacou muito, mas a educação foi um tema muito controverso para o candidato, porque ele sofreu muitas críticas em relação à própria questão da educação, a questão da merenda em São Paulo, etc. Então, na verdade, teve um impacto grande, mas esse impacto acabou sendo um tanto ambíguo em termos do resultado, digamos assim, efetivo para a campanha do próprio candidato. O segundo vem a corrupção, que são os episódios que estão atingindo o PSDB e isso está complicando bastante a própria capacidade do candidato de crescer, digamos assim. Segurança Pública vem em terceiro, isso é um grande X nessa questão, porque ele insiste que a administração dele tem sido muito eficaz na questão da educação, mas existe um contraditório muito forte sobre isso. Tá certo, vamos para o próximo candidato para encerrar, então, essa rodada, é o candidato Fernando Haddad, do PT. Bom, como não podia deixar de ser, o Fernando Haddad acaba concentrando boa parte do discurso dele, respondendo questões sobre corrupção, se posicionando quanto a isso, defendendo o seu partido e fazendo, então, toda uma digressão e uma lógica sobre a questão própria Lula, que ele está representando agora. Então, isso aí é natural que ele esteja ali batendo em primeiro lugar, é bastante expressivo, a entrada dele é expressiva ainda, que tenha ficado atrás do Bolsonaro, bem atrás do Bolsonaro e atrás do Ciro nessa primeira semana. A economia é um grande porém, porque ele quer discutir economia, mas ele quer sinalizar ao mercado também, que ele pode ser confiável para o mercado, essa é uma grande questão, um grande porém. Então, o Haddad está, digamos assim, está se inserindo, mas está se inserindo, digamos assim, num terceiro lugar dentro das redes como geral, atrás do Ciro e do Bolsonaro. E a educação, até a Júlia comentava agora há pouco, relacionado à época dele no Ministério da Educação também. Ah, sim, é inescapável, isso é uma bandeira que ele tem, essa é uma bandeira própria dele, digamos assim, que ele construiu e constituiu e depois levou também para a Prefeitura de São Paulo. Mas você vê que tem uma diferença muito grande no patamar entre corrupção e educação no próprio discurso dele. Ele tem o tempo todo que está se explicando em relação ao que o partido fez ou deixou de fazer, ou o que se supõe, enfim, né? Então, ele acaba sendo tragado por essa discussão. Tá certo. Marco, vai voltar daqui a pouquinho. Tem aí alguns temas que são importantes para o eleitorado e a discussão também deles e a repercussão nas redes sociais, Cecília. Sim, Diego, já já voltamos com você. Ô, Júlia, a gente viu que vários temas aparecem aí como os mais citados, segurança, pública, economia, educação, corrupção. Só que, curiosamente, essa semana a gente mostrou aqui na edição das 10, que teve uma pesquisa do Datafolha perguntando a opinião dos eleitores acerca do que eles consideravam que deveria ser prioridade na gestão dos próximos governantes. A principal prioridade era a saúde e isso não é tão comentado relacionado aos candidatos. Saúde está sempre lá embaixo, curiosamente, né? Pois é, é um assunto que está sendo deixado de lado. A atenção é isso. Saúde é a principal preocupação e a segunda, mostrou o Datafolha, né? E a segunda maior preocupação é segurança pública. Antes era corrupção. Deixou de ser e segurança pública cresceu. Nove pontos e é agora a segunda atrás de saúde. Interessante a gente destacar que são temas do dia a dia do eleitor. Então, vai se aproximando a eleição, o eleitor vai ficando mais próximo, mais preocupado para ouvir, para saber questões que afetam a vida dele diretamente. Na pauta da segurança, a gente vê muito candidato abordar isso. Inclusive, Jair Bolsonaro tem como sua principal bandeira a questão da segurança. Na saúde, não tem sido feito nenhum debate mais aprofundado a respeito. Geraldo Alckmin tenta um pouquinho ali de olho na eleitora mulher, que tem saúde como a principal preocupação e também porque é médico, mas também a gente não vê uma questão ali forte sobre os principais temas da saúde que preocupam o eleitor. Quais são? Indisponibilidade de médico, a distribuição de médico errada pelo Brasil, desigual, na verdade, pelo Brasil, falta de medicamento nos postos de saúde e o atendimento de emergência, que é muito reclamado pelo eleitor. Júlia, vamos voltar lá com o Diego para ele mostrar mais um recorte desse estudo, porque, Diego, o estudo também trouxe esse dado importante. Eu tive aí na FGV em alguns momentos e a gente falava, então, que o uso dos chamados robôs era orgânico, só que isso aumentou bastante. Explica para a gente qual é a situação agora. Pois é, Cecília, aumentou bem e o Marco está aqui comigo para comentar esses números. Então, os robôs que fazem essas postagens não são pessoas. Então, um robô ali postando notícias aumentou para 10% nessa última semana, né, Marco? Isso é algo preocupante, né? Não, isso é certamente preocupante. É bom a gente ter uma noção, digamos assim, longitudinal primeiro, né? Quer dizer, o que aconteceu assim, não só ficou mais ou menos num patamar de razoabilidade em alguns pontos, você vê, 16 de agosto, 30 de agosto, como as plataformas, elas também fizeram um trabalho bastante eficaz em contenção de robôs, por exemplo. Então, elas têm feito um trabalho importante, mas elas não conseguem, evidentemente, filtrar todos os robôs. E as campanhas, naturalmente, vai chegando mais próximo do dia da decisão, da semana da decisão, vai aumentando. Esse ponto específico aqui, no meu entender, tem a ver com os acontecimentos que foram marcados pelo atentado ao Bolsonaro. Entendeu? Então, uma vez que o próprio candidato não está podendo fazer campanha, o que a gente vê é que tanto quem é contra quanto quem é a favor acabam operando, digamos assim, mais esses algoritmos, né, que geram essas notícias há milhares em tempos absurdos, assim, de 3 segundos, 4 segundos, as mensagens vão sendo detonadas, digamos assim, nessa última semana. Então, na verdade, é quase que uma reação ao ponto pivotal que foi o atentado, né, e, inclusive, para, de certa forma, recuperar um pouco da dificuldade do próprio candidato estar na rua. Passou de 5 para 10%. Pois é, foi um salto muito expressivo, entendeu? Então, a despeito do esforço, que eu acho positivo, que as plataformas têm feito, né, há um aumento expressivo que nós estamos detectando e que eu acho que deve vir a se intensificar com, digamos assim, com a chegada, com a proximidade cada vez maior da campanha no final do primeiro turno, e no segundo turno nós esperamos que vai ser alguma coisa bastante significativa. Então, nesse aspecto, por exemplo, o TSE, será que ele está de olho nisso? Como é que ele está olhando isso daí também? Então, tem vários aspectos aí que começam a ficar preocupantes, digamos assim, para o quadro geral da política, essa situação. Então, acompanha, então, na semana que vem, como é que isso vai se desenvolver. Ah, sim, é fundamental. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na edição das redes, viu? Cecília. Obrigada, Diego, pela participação aqui com a gente. Agradeço também ao Marco Rüdiger pelas explicações dele. Júlia, mais um ponto para a gente analisar aí as possibilidades da internet, as possibilidades das redes sociais estão sendo cada vez mais exploradas, a gente sabe disso, né? Isso, cada vez mais exploradas, Cecília, e principalmente para quem não tem tempo de televisão, né, no horário eleitoral, aí passa a usar a internet como seu grande canal de comunicação. E é claro que não foi sempre assim. Aliás, essa é, vem ganhando importância eleição após eleição. Eu lembro das outras eleições presidenciais, a gente conversar com os marqueteiros, e o foco era absolutamente o horário eleitoral no rádio e na TV. Ninguém dava muita bola para a campanha nas redes sociais. Teve em 2010, até a gente costuma contar, o guru do indiano que o José Serra importou, para tentar fazer uma estratégia nova para as redes, mas todo mundo na época olhou com um pouco de desconfiança e hoje a gente vê os marqueteiros que são especializados em rede social aí sendo contratados a peso de ouro pelas campanhas. Agora, junto com isso, vem também o uso de robôs, que é ilegal, e infelizmente a disseminação de fake news. E aí o eleitor tem um papel, é claro, na hora que vai compartilhar, tem que saber a origem do conteúdo que está compartilhando. Júlia, obrigada pelos esclarecimentos, já já voltamos a conversar. Não saia daí.